Música 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 Viva a família de Jesus! Viva! Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva a família desta casa! Viva! 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 Vila rapóia a cara de baixo! Outra rede de legiões... Pá Brasil! Esse é o Brasil do Pá! Esse é o verdadeiro! O Rodrigo está assando! Sim... Ei, cumpade! Dá a jaca pra ser grande aí! Tá rindo? Cala as portas! Boa noite. 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 Muito obrigado, senhoras e senhores, viu o que está feita nas dores? Amém. Muito obrigado, viu, senhoras? Obrigado, senhoras e senhores. Amém. 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 Ah, mas essa é a outra misturada. Trofou, hein, pô. Eu tenho que ir lá passar um vídeo aqui. É uma hora de pegar. Maravilha, Maravilha. É maravilhoso, não é? É. Olha! Oh, yeah, oh, oh... . . . Obrigado. Amém. 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 Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva São José! Viva! Viva a família desta casa! Viva! A todos que estão aqui presentes! Viva! Viva o nosso reunião! Viva! Agora eu gostaria que a gente colocasse o instrumento no lugar e a gente desse um abraço bem forte um no outro, né? E todos que estão aqui presentes, a gente poderia dar um abraço forte em forma de agradecimento, né? Muito obrigada, Edson! Deus o abençoe! Não, nem a perna não quer! Como é que a gente põe na iguja agora? Muito agradecido! Que Deus o abençoe! Muito obrigado! Obrigado. Fica botado, meu papo. Tá botado. Agora é a hora que o bocante é a hora. É. Olha, olha. O molhinho tá separado. O molhinho tá separado. O molhinho tá separado. Não, não. O molhinho tá separado. A gente não tá separado. Você precisa dos outros. O molhinho tá separado. 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 Lembra? Ele faz, ele faz direto um jeito. Você pode ser queimar. Obrigado.